O vídeo da semana passada a gente terminou quando a gente escoou o óleo do motor do Mauro para a primeira troca e a gente vai fazer a troca de óleo. O alternador apresentou alguns problemas no rolamento, eu preferi levar para um reparo externo e provavelmente a gente vai pegar somente amanhã. Quando eu digo somente amanhã é amanhã para a gente, não para vocês, vocês vão continuar vendo tudo nesse mesmo episódio. Então eu estou no momento sem óleo nenhum no cárter, a gente já escoou, a Bianca pode mostrar ali embaixo, a gente está com a bandeja que coletou o óleo e além do óleo do cárter eu vou trocar o filtro. Como a gente vai agora colocar o filtro definitivo que a gente vai usar, que é esse daqui, e no momento que eu comprei aquele filtro do modelo do AP, a ideia inicial era a gente colocar o filtro junto com o radiador e no final eu acabei optando por montar ele aqui. Então aqui a gente tem espaço para colocar esse filtro que dá um pouco mais de segurança e tranquilidade para o Mauro e para o motor, claro. porque é o mesmo filtro que a gente tem usado no Fuscatia, no Fusca Espetacular, na Kombinha da Bianca, é um filtro na verdade de um motor, se eu não me engano, MWM e o mesmo filtro que vai no Ford 302 V8. Então, além de fazer a troca de óleo, a gente vai ao mesmo tempo fazer a regulagem de válvulas. Então, eu já completei o filtro novo com óleo para diminuir o trabalho da bomba, porque se você faz a troca do filtro, principalmente nesses filtros que você consegue montar na vertical e vai dar a partida esperando que a bomba preencha o filtro de óleo, você acaba perdendo segundos preciosos aí que você poderia estar lubrificando o motor para estar enchendo o filtro. Então, isso daí sempre que o filtro estiver montado na vertical, eu acho que é aconselhável fazer. Tonelis, se está na horizontal, se está na horizontal, você desliga a ignição e dá a partida até você ver a luz do óleo apagar. Bom, então agora, como a gente tem um sobrecárter, ali já entrou mais ou menos um litro, tranquilamente. Como a gente está com um sobrecárter, dois e meio, mais um e meio. Então, sem fazer cálculos, a gente vai colocar quatro litros de óleo no cárter, antes de poder dar a partida no motor. Claro que, se fosse agora, a gente não poderia, porque a gente está sem o alternador. Mas, depois que a gente funcionar o motor de novo, a gente vai ter que esperar sair todo o ar que possa existir dentro do sistema e com o motor quente a gente vai medir o nível de óleo e, se necessário, completar de novo. Mas, no primeiro abastecimento que a gente fez, foi mais do que seis litros de óleo. Se você considerar o filtro, considerar o radiador aqui e o radiador lá de baixo da carroceria. Bom, eu e a Bianca, a gente já completou quatro litros de óleo no cárter, o que já garante aí que está tudo certo para a primeira partida. Então, agora, o próximo passo vai ser regular as válvulas, que também é algo que não tem segredo. Bom, eu estou aqui e já apontei o rotor, o mais próximo que estava era do cilindro número 3. E a gente percebe que a folga aumentou, aumentou e muito em relação ao que eu tinha colocado. Pô, Tonela, por que será? Porque foi a primeira partida do motor, as peças se encontraram pela primeira vez e uma desgastou a outra. O tuxo desgastou um pouquinho a vareta, a vareta desgastou um pouquinho o tuxo, o balancinho desgastou um pouquinho a vareta e vice-versa. Então, a primeira partida, os primeiros minutos de funcionamento do motor, principalmente num motor 100% novo, é muito crítico em relação ao desgaste. Esse é um dos motivos pelo qual a gente vai trocar o óleo depois de meia hora, 40 minutos funcionando, porque a gente precisa garantir que esse excesso, olha, de material que acabou gerando, vamos dizer, que foi o resultado desse desgaste, que ele saia, boa parte dele o máximo possível no óleo ou no filtro que a gente vai trocar. Então, aqui não tem segredo, eu vou fazer a mesma regulagem de válvulas que vocês já conhecem, 010 de admissão ou 011 de escapamento. Na verdade, vai ser a mesma regulagem como se fosse um motor original. Bom, as válvulas já estão reguladas aqui, antes de eu partir para regular do outro lado, o que eu vou fazer? Eu estou tirando a silver tape que eu coloquei aqui, no respiro que a gente planejou para ter na tampa de válvula. Então, tanto desse lado quanto do outro, a gente tem um respiro desse tipo, que é onde a gente vai encaixar uma mangueira. Bom, a gente estava se preparando para fazer a passagem da mangueira do respiro, a gente recebeu a ligação de que o alternador estava pronto. Na verdade, o principal problema dele era essa parte frontal aqui, e nem era o rolamento. O rolamento foi trocado preventivamente, mas aquela folga que a gente percebia, era justamente o desgaste nessa tampa de metal. Então, foi feita a revisão, foi trocado o rolamento, agora está tudo perfeito. Então, a gente vai fazer a montagem aqui, onde a Bianca está mostrando. Pô, Tonela, você sempre enganou a gente, dava para tirar com a capa da ventoinha no lugar? Não, não dá. O que acontece? Eu sei como está o radiador de óleo, eu não preciso revisar. Então, o que eu faço? Simplesmente eu levanto ele até aqui, mais um pouquinho do que a gente está aqui. Deixa eu passar o cabo para cá e puxo um pouquinho para cá. Eu levanto ele um pouquinho, a Bianca segura, eu consigo encaixar a ventoinha aqui dentro e aí eu aperto ele nessa posição. Então, não tem necessidade numa situação dessa de você tirar. De qualquer forma, a tampa aqui você precisa tirar. Então, numa situação de você estar fazendo uma preventiva ali, não custa nada você já remover e já aproveitar para lavar cilindro, para ver se tem vazamento no radiador de óleo e assim por diante. Então, agora já são umas 5 horas da tarde, a gente acabou de chegar lá, que a gente foi buscar. Então, eu vou finalizar a montagem aqui, é uma parte que eu acredito que não seja necessário a gente mostrar de novo, que a gente mostrou bastante. E amanhã a gente volta para finalmente ligar de novo o carro, ver se está tudo em ordem, se a gente não encontra nenhum vazamento e finalmente poder dar a primeira volta. Muito bem, eu e a Bianca ontem à noite, a gente seguiu na montagem do alternador. Ela acabou me ajudando, eu não vi necessidade de a gente ficar detalhando esse procedimento todo de novo. Eu aproveitei, já coloquei o suporte do filtro de ar aqui, as cornetinhas, porque a gente já está um pouco mais próximo aí da regulagem ideal. Agora eu vou mostrar, o que eu não tinha mostrado na semana passada, que é a montagem dessa correia nas polias Fuscanet. Aqui a montagem é bastante simples, as polias têm bastante precisão. O único detalhe que você precisa observar no momento que você estiver montando essa polia em relação a essa, essa daqui normalmente você vai precisar usar uma pequena ruela para mantê-la no mesmo plano que a de baixo, para que a correia não trabalhe torta. Outra coisa, existe uma pequena folga aqui no eixo que é não só normal como desejável, porque dependendo da posição que a correia tiver em relação ao esticador, que é a polia esticadora, a polia consegue se posicionar da forma a ocasionar o mínimo de resistência. Então você imagina que de repente você resolva colocar alguma roela calçando aqui, você calça ela fora da posição e ela acaba interferindo aqui no limite da correia. Então eu vou empurrar aqui também sem muito excesso, aqui a gente considera 10 milímetros de folga, principalmente essa que já funcionou um pouco, 10 milímetros de folga, dá uma apertadinha e ele precisa, o esticador precisa ter um pequeno movimento. Bom, agora finalmente a gente vai colocar na posição o respiro do motor, então agora que ele vai ficar lá em definitivo, porque eu já estou com a capa da ventoinha na posição, ele tem uma espuminha que vem aqui que é para segurar o excesso de óleo e a gente nota que aqui no perímetro dele existem uns dentinhos que provavelmente é para manter a possibilidade de uma ventilação aqui, para o ar conseguir escapar. Então agora eu consigo apertar aqui e montar sem problemas para que a gente consiga colocar isso daqui na parede de fogo. Bem aqui onde eu estou com a mão, a gente tem o respiro da tampa de válvulas e do outro lado a gente tem a mesma coisa. Então o grande desafio vai ser eu montar uma mangueira aí, montar uma mangueira do outro lado, fazer uma conexão com um T, que será esse daqui, e subir com uma mangueira apenas desde a parte de baixo ali da carroceria até uma dessas entradas. Então provavelmente eu vou escolher essa por uma questão mais estética, porque talvez essa daqui eu vou manter para o respiro do filtro de ar, que a gente vai montar a ventilação positiva, que eu acredito que seja bastante desejável, e essa que sai reta, a gente vai conseguir colocar no respiro do bocal de abastecimento de óleo. Bom, então do respiro a gente já ligou as tampas de válvulas aqui desse lado, aqui eu liguei o bocal de abastecimento de óleo, e aqui por enquanto vai ficar aberto, porque depois que a gente finalizar o acerto do carro, a gente vai colocar os dois filtros de ar com pequenas modificações. Bom, a gente trocou o óleo, antes da gente sair com o carro eu coloquei aqui o manômetro para a gente ver se está tudo em ordem, eu troquei uma peça ali de latão do meu manômetro para a gente não ter mais problemas de vazamento, então a gente vai dar uma ligada para ver se aqui está tudo em ordem, e para dar uma aquecida no carro, se estiver tudo em ordem, aí sim a gente pode montar a tampa do motor, descer ele para finalmente dar a primeira volta. Bom, eu desliguei a ignição aqui, porque eu quero que o óleo circule um pouco, afinal a gente trocou e ele precisa preencher alguns espaços aí que ele acabou saindo, como a mangueira que vai para o radiador. Vai cá, pode tentar ali, pode dar uma partida, ele não vai funcionar. Tá bom, pode parar, aqui eu já percebi o mínimo de pressão, agora eu vou ligar e você deixa que eu acelero ele daqui. Se eu falar desliga, você desliga, tá? Pode ligar. Não, tá? Se inscreva no canal. O que a gente percebe é mais do que desejável, que a pressão de óleo não fica alta o tempo todo, ela sobe gradualmente de acordo com o que você acelera, o que significa que a gente está tendo bastante vazão de óleo. Se você é numa situação contrária a 1500 RPM, já está na pressão máxima ali, significa que você tem muita pressão e pouca vazão. E lembrando que a gente está usando um óleo 1540, o óleo está quente ainda, não vou ficar forçando, acelerando o motor. Vamos esperar agora ele esquentar. Vou fazer uma equalização final na carburação para a gente não ter pequenos problemas aí de engasgadinha, alguma coisa assim, por algo que eu já poderia ter corrigido. Mais uma vez, a gente cumpriu um ciclo aí, a gente esquentou bastante o motor e só que sirva como um referencial, mas isso não é uma regra. A gente está usando o óleo 1540, com todas essas modificações que a gente fez, com essa carcaça, com essa bomba de óleo, com toda essa linha enorme de lubrificação, filtro, radiador. A gente teve na marcha lenta com o motor frio 30 libras de pressão e depois que ele aquece ele vai para 15 libras de pressão. Claro que, como eu já expliquei, é desejável que ele dê esse aumento de pressão de acordo com a aceleração. Pô, Tonela, o meu eu fiz essa medida, coloquei um bardal B12, na marcha lenta ele já estava com 60 libras e ele ficou com 60 libras o tempo todo. Sim, é claro, porque o regulador de pressão não permite que o óleo circule pelo radiador, ele está praticamente o tempo todo aberto te garantindo aquela pressão. Então, a variação na pressão indica que o circuito, de uma forma geral, ele está sensível ao aumento de vazão do motor. Eu espero que a gente ainda tenha a oportunidade de funcionar o motor, esse é um desejo meu e do Rodolfo, funcionar o motor sem a tampa de válvulas, mas a gente já viu alguns vídeos, o Rodolfo já viu pessoalmente. A gente já viu alguns vídeos de um motor HVX funcionando sem a tampa de válvulas e faz um estrago muito maior do que o pequeno vazamento que a gente teve aqui, fez para a gente. Então, agora eu vou tirar o manômetro e estou pronto já para descer o carro, para finalmente a gente dar a primeira volta. Claro que eu não vou tomar o tempo de vocês mostrando onde eu vou colocar o macaco, como que eu vou descer o carro, como que eu vou deixar de descer. A gente já vai direto sair para dar uma volta. Primeiro 100 metros do Fusquinha do Mauro e vocês estão acompanhando. Eu estou indo bem devagar, percebo várias deficiências na carburação ainda. E na verdade o que a gente precisa colocar agora nele, ele acabou de rodar um quilômetro, é colocar uma certa quilometragem nele, tipo 10 ou 15 quilômetros. Porque aí sim o motor vai ter rodado com carga, diferente de tudo que ele fez até agora e a gente vai poder fazer um ajuste da carburação e fazer inclusive uma avaliação melhor. Ainda que eu não possa acelerar e a tentação seja grande, um centímetro no pedal, olha. Eu estou só na progressão por enquanto, então ele está praticamente assustador eu poderia dizer, porque ele empurra desde 1200 RPM ele já tem força o bastante. Ainda que a gente não tenha mexido de campamento, olha, sobe sem miséria nenhuma. Vamos para a pista de testes. Chegou aqui na pista de testes, a gente vai manter a tradição de sair, depois eu dar uma passada, mas vocês não esperem eu acelerar muito mais do que um terço do pedal, porque a gente precisa amarciar o motor. Busquinha mais do que qualquer outro carro que já tenha passado aqui, está agindo como satanás de verdade. Está muito forte, ainda que eu tenha que ter muito sangue frio para não ficar afundando o pedal acelerador, não fiz isso nenhuma vez, tá? Estou mantendo o motor em médias rotações, variando a carga e vou pouquinho andando assim por algum tempo. Na verdade a gente já rodou aqui de 3 a 4 km, eu vou voltar para casa agora e vou dar uma nova equalizada na carburação. Percebo um buraco bastante chato, olha. Talvez seja só mexer no parafuso da mistura, mas de qualquer forma não adianta eu querer me concentrar muito agora no ajuste fino da mistura e da progressão. O que eu preciso garantir é o ponto de ignição, que esteja de acordo com aquilo que a gente espera e rodando devagar com o carro, até o momento que ele esteja mais solto para que aí sim a gente possa parar e considerar e fazer o ajuste fino. Eu me lembro, a primeira vez que eu andei no carro do Mauro, tudo que ele me pediu, tudo que eu percebi que era o desejo dele e como de fato o carro dele estava andando, estava com aquele motor antigo, uma dupla, sua Lex 32, que na verdade depois que a gente colocou a 40, ele não quis nem levá-la de volta, ela acabou ficando em casa. E francamente o Alan, eu ia doar para o Alan, mas o Alan falou que não serviria nem mesmo para a sucata, por incrível que pareça, porque estava bastante comprometido com os carburadores. Então, o Mauro já sabe que o carro está pronto nesse exato momento que a gente grava o vídeo, mas ele não andou ainda. Então, eu acho que tão gostoso quanto a gente ter dado a primeira volta no carro, vai ser poder ver a satisfação do Mauro quando ele vê o resultado de toda a paciência que ele teve, porque na verdade esse projeto aqui, desde que a gente começou a discutir a respeito, ele tem praticamente um ano e desde o começo desse ano, a gente está agora em outubro de 2015, mas desde o começo desse ano, março no máximo, a gente já tinha esse projeto aqui pronto para o Mauro e o Mauro já tinha concordado e aceitado. Então, eu acredito que se existe alguém a quem a gente deve estar grato, mais do que todo mundo é o Mauro, porque o Mauro, ele apostou em todos, ele apostou em mim, ele apostou no Rodolfo e ele teve muita paciência, porque o carro dele chegou aqui a mais ou menos final de julho, quando a gente foi instalar o freio a disco na traseira e praticamente, em momento nenhum, ele me questionou se eu estava fazendo o serviço ou não. De fato, eu acredito que não teria um dono de carro melhor do que o Mauro para que a gente pudesse fazer um projeto desse. Ele deu todo o tempo no mundo que a gente precisava e eu espero que ele goste do resultado. Todo, cada parafuso que eu apertei, na verdade, além do compromisso assumido com o canal, do projeto do motor Fuscanete, mas, no fundo, a gente sempre pensa na satisfação quando a gente parar de filmar do dono do carro que vai poder andar quando ele quiser, a hora que ele quiser e com o máximo de confiabilidade. Bom, a gente tinha rodado oito quilômetros, mais ou menos, voltei para casa para conferir o ponto e para ver o que eu ia fazer nos ciclês e eu acho que naquele momento que a gente tirou o alternador e teve que depois colocar ele de novo, talvez eu tenha encostado no distribuidor porque eu não tinha apertado ele ainda. Então, a gente foi conferir, ele estava praticamente com o ponto inicial a zero grau, coisa que eu não percebi, que eu não tomei o cuidado de avaliar depois. Voltei agora, está em 12 graus, ou 11, tá? E aproveitei e troquei meu ciclo e 135 por um 140, porque eu acho que vai ficar melhor. Agora a Bianca vai mostrar a frente aí, só para a gente ter uma ideia. Eu só estou colocando o pé até um terço do acelerador, porque eu não posso forçar o motor. Vamos ver o caminho oposto, em terceira, o que ele percebe. Percebe um buraquinho em terceira ainda. Mas bem pequeno, que talvez não justifique a gente acertar agora, talvez daqui a alguns quilômetros, que o motor vai estar mais arredondado no funcionamento. Mas mostra a frente, beleza, Bianca, em terceira. Eu acho que está acabando a gasolina. Mostra o galãozinho que a gente está carregando aí, beleza? Tudo aquilo que a gente colocou, só no amaciamento inicial, eu acho que já foi. Mas a gente não tem medo de ficar na rua. Essa gasolina aí, se acontecer alguma coisa, a gente coloca de novo. Está bom demais, está muito forte. Eu tenho que resistir, eu não posso acelerar ele. Eu tenho que deixar que o Mauro faça isso. Eu tenho que me concentrar na variação de carga. Está bom, Bianca? Está ótimo. Então está bom. Vamos voltar para casa. Vamos avisar o Mauro que ele precisa fazer uma visita para o filhote dele. Ontem, quando a gente voltou para casa, eu e a Bianca já estava escuro, a gente acabou não filmando. Mas não é nada que seja um segredo que eu não possa compartilhar com vocês. Eu troquei os jicles de lento originais, que ainda estavam nesses carburadores, que eram 52, e coloquei os 60, que foi uma combinação que funcionou muito bem no motor da Varente e do Daniel. Só de ligar para manobrar ele, a gente já percebeu que provavelmente a gente vai manter esse jicle. A questão é que essa noite caiu uma chuva muito forte. Eu estou secando aqui o carro e o carro ainda por cima estava sem os filtros de ar. Então aproveitei e dei uma lavada aqui no motor, não entrou água nenhuma dentro dos carburadores, pelo fato de a gente estar sem filtro, porque essas aberturas não são suficientes para jogar água para dentro dos carburadores. Então a gente está agora com os jicles de lento a 60, ontem à noite mesmo eu e a Bianca a gente manteve a equalização. E agora a gente vai aproveitar que está, antes da Bianca chegar, porque quando ela está aqui é difícil a gente não andar com o carro. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar os filtros de ar, mas cuidando do detalhe de preparar o respiro. E para que a gente coloque o respiro, ainda que a tampa do filtro de ar não venha furada, eu precisei fazer esse furo. E por um motivo simples, a gente vai instalar esse nipple, o 9164, que vai dar o acabamento que a gente espera aqui na parte de ventilação. Então eu vou fazer esse furo nas duas tampas para que eu possa instalar esses nipples aqui. Estou mantendo a borrachinha por dentro. Aqui eu coloco a porca. E como a gente tem o anel de vedação, basta encostar ele com a mão mesmo, porque se por algum motivo esse anel soltar, a mangueira vai ficar segurando aqui. Então agora eu vou lá, olha como é que fica por dentro. Vou montar o filtro de ar e a gente já vai fazer a passagem das mangueiras. Eu optei por fazer o furo aqui porque eu acredito que esteticamente vai ficar o motor mais limpo e mais agradável. Mas você é livre para colocar o respiro onde você quiser. Se você quisesse ter feito o furo nessa posição, montado para cá, não tem problema. Se você optar por fazer aqui, basta você ver se você não coloca muito próximo aqui, para que a parte de baixo não encoste no suporte onde você rosqueia essa borboletinha. Mas enfim, você pode colocar onde você imaginar a saída do respiro que eu acredito que o mais importante é que exista essa entrada de admissão para que você crie um fluxo de ventilação desde o cárter, através das tampas de válvula ou do bocal de abastecimento do óleo, até aquela caixinha ali e a partir dela seja aspirada para dentro do motor e queimado qualquer vapor de óleo que a gente tenha. Bom, eu já encaixei a mangueira desse lado. A mangueira vem junto com o respiro do cárter. Claro que não é uma medida suficiente para que você consiga passar em tudo, porque a gente fez a ligação do respiro das válvulas, da tampa de válvula. Então, para que fique a mangueira escondida, eu estou encaixando ela aqui por trás da carroceria e aqui eu vou cortar um pedacinho para que a gente consiga colocar esse T de plástico, que também não vem no kit, mas isso aqui você encontra em qualquer auto peças, e consiga fazer o engate ali na parte do respiro. Bianca, antes de você chegar, eu e a Bruna, a gente montou todo esse respiro aqui, eu montei para adiantar para que hoje a gente possa finalmente dar uma volta, e não vai ser uma volta na pista de testes, porque a gente vai precisar ir até o posto de gasolina para abastecer o carro, para o Mauro poder vir buscar. Então, a gente entende que tudo que a gente fez nessa quilometragem que a gente rodou até agora, já basta para que a gente tenha um acerto, pelo menos inicial, antes de entregar o carro para o Mauro. Claro que o Mauro vai rodar um pouco, depois ele vai voltar aqui, e aí sim, com o motor mais solto, a gente vai poder fazer, vamos dizer, um acerto fino no motor. Vamos lá no posto, Bianca. Bom, esse carro não tem como a gente simplesmente testar ele somente na pista de testes. Eu andei, quando a gente fez o motor, estava marcando 21 aqui, agora está girando para o 60, ou seja, a gente andou quase 40 quilômetros. E nesses 40 quilômetros a gente conseguiu fazer o acerto da carburação, não conseguiu ter as primeiras impressões do carro, claro que eu não afundei o pé para valer ainda, e nem vou fazer isso. Daí depois que o Mauro voltar aqui, quando ele tiver rodado uns 500, mais ou menos, na primeira troca de óleo, aí na segunda troca de óleo, aí sim, talvez a gente comece a exigir um pouco mais do carro. Olha, estou em terceira, lembrando que é um câmbio 833. Então, ainda que ele tenha um W110, esteja com dupla vebra, um escapamento, um sidewinder, ele tem bastante, muito torque em baixa rotação. Eu percebo só que se você forçar ele a 1.000, 1.200 RPM, ele não tem a mesma disposição do que teria se fosse, por exemplo, um W100 bem acertado. Por outro lado, depois que você, conforme você começa a acelerar, o motor sobe de giro de uma forma muito mais, vamos dizer, saudável, do que se ele tivesse, por exemplo, com um W100. Então, eu acredito que essa for... Olha, eu estou em terceira, olha, e ele se movimenta sem a forção, olha. Passei na lombada em terceira, eu estou em terceira aqui, mostra aqui, Bianca. Eu estou em terceira, ele está a 40 por hora, e ele não engasgou, ele não deu sol a banco, ele não fez nada. Infelizmente, eu não vou poder afundar o pé da forma que eu queria, tá? Mas só encostar o pé um pouco no acelerador, olha. Eu estou sem o pé no acelerador, olha. Aqui tem menos de um centímetro do meu pé. E a gente não pode forçar mais do que isso. É a primeira vez que ele está vindo na estrada. E a gente tem um motivo muito bom para que ele venha. A gente está indo encher o tanque dele com fome. Dois centímetros de pé no acelerador. Tem umтобus de pé no acelerador. Tenho de tirado. Vale com isso. Ok. Rai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, a gente abasteceu o carro e já estamos de volta aqui. A gente precisa fazer, dar uma limpeza no carro, dar uma lavada no carro, porque provavelmente amanhã o Mauro já vai vir buscar. Claro, dentro daquela proposta que eu acredito que a gente sempre teve com todos vocês que nos assistem, eu não preciso mostrar o motor lavado, porque eu me sinto à vontade o bastante para mostrar o motor sujo de poeira, sujo de terra aqui por baixo. A gente pode abaixar aqui e mostrar da forma que você puder aqui, mostra aqui. Porque a gente não tem vazamento, a gente tem, como que eu poderia dizer, o motor dentro da nossa expectativa. A gente não teve surpresa nenhuma, ai meu Deus, deu um vazamento ali, ou deu um vazamento em algum outro ponto. Absolutamente nada. Para não dizer que a gente não teve um vazamento de óleo, na primeira partida, se vocês lembram, a gente teve um vazamento de óleo e não foi pelo motor. Foi por aquela conexão de latão que estava ligada ao manômetro aqui e acabou me atrasando um pouco. Em relação ao acerto do motor, o motor ainda provavelmente pode ter o acerto melhorado, mas não é uma coisa que eu vou conseguir fazer enquanto eu não puder afundar o pé no carro sem dói. Eu não vou poder fazer isso provavelmente antes dos 500 quilômetros. Então o que acontece? A gente tem que manter um sangue frio e a Bianca sabe mais do que ninguém o quanto que isso é difícil para manter uma disciplina de não jogar tudo para cima e falar não, deixa eu ver até onde vai. A gente não fez isso, independente de estar sendo filmado ou não. A gente está colocando carga e rotação nele gradualmente, mas a gente não fez isso e provavelmente a gente não vai fazer antes dos 500 quilômetros. Então isso em particular a gente vai finalizar a série, mas não vou dizer que dá uma sensação de frustração porque o carro vai voltar aqui mais para frente. Aí sim a gente vai poder falar o quanto, vai poder mostrar, vai poder tentar explicar o quanto que o carro acelera. Minha impressão pessoal, o motor ficou muito forte. A partir da saída da marcha lenta a gente já percebe que não é simplesmente um motor igual o do Fuscatia. O motor está bem nervoso, está com muito mais torque. Uma das coisas que me surpreenderam foi que ele está com muito mais torque do que eu havia imaginado para quem usaria um comando W110. Particularmente eu sou fã do W100, igual tinha na Variant do Daniel, mas aqui abaixo de 1500 RPM, dependendo da situação que você tiver, o motor meio que se perde um pouco. Ele não consegue ganhar giro de uma forma limpa, como ele consegue ganhar a partir de 1500 RPM, ou como ganharia um comando original, ou como ganharia mesmo um W100. Só que a partir das 1500 RPM você segura no volante e só aproveita a sensação. Claro, o meu pé, o máximo que ele chegou foi um terço, às vezes até metade do curso do pedal do acelerador. A gente está sendo bem prudente nos primeiros quilômetros de funcionamento do motor, mesmo sem acelerar, parece que ele tem vontade própria. Ele sobe de giro, mesmo com o acelerador só nessa posição aqui. Você percebe muitas vezes ele na progressão, ele já provavelmente é umas 4000 RPM. Então ficou muito, muito gostoso de dirigir. Para quem acompanhou a gente nessa série, se eu puder passar alguma diretriz. Tonela, vou montar o meu monto com o W110? Olha, se você gosta de acelerar, se você vai pegar bastante estradas, sem dúvida. Não, Tonela, eu tenho uma Kombi, eu vou montar o motor nessa configuração. Aí particularmente eu prefiro o W100, ou então no caso de você preferir trocar de marchas mais cedo. Tonela, eu tenho um câmbio 831, eu tenho um Itamar e eu quero fazer esse motor. Eu, se eu fosse fazer para um Itamar, eu particularmente usaria um W100. Imagino, e é o que eu estava comentando com a Bianca, eu imagino esse motor aqui, a gente está com 833. E ficou fantástico, ele não perde fôlego quando ele está em baixa rotação, ele sobe de giro muito rápido. Mas para a gente, particularmente eu e a Bianca, que a gente gosta mais de acelerações e dificilmente passa de 100, 110, 120 estourando. Se a gente estiver em uma estrada, a gente não tem como deixar de imaginar um motor desse, uma configuração dessas, num Fusquinha igual ao Fuscat, com uma relação de câmbio 835. Porque até essa leve hesitação que ele dá, até as 1500 RPM, e isso que eu estou falando hoje não é definitivo, porque quando ele voltar aqui, daqui uns 500, 600 quilômetros, que aí sim eu vou poder fazer o acerto mais preciso da carburação, eu vou poder mexer um pouquinho no ponto de ignição para conseguir ter o máximo de rendimento possível do motor. E mesmo assim, a gente percebe que ele está respondendo muito bem, e eu acredito, e na verdade a cada quilômetro que a gente anda com ele, a gente sente o motor soltando mais e mais. Então para você que acompanhou toda essa série com a gente, você use não essa receita, inicialmente proposta pelo Rodolfo, de acordo com o desejo do Mauro, e ainda que o Mauro não tenha andado no carro ainda, eu acredito que vai encaixar perfeitamente com o desejo dele. Mas use isso daqui não como uma receita definitiva, eventualmente você vai querer montar um 1600 com um comando desse, eventualmente você vai querer colocar um comando desse com uma Weber Central, você é livre, da mesma forma que eu fui livre para seguir a receita do Rodolfo, que particularmente se eu fosse montar alguma coisa para o Fuscatia hoje, a partir do zero, seria uma coisa muito parecida com esse, para não dizer que seria idêntico, tá? Para não dizer que seria idêntico, seria provavelmente muito parecido com esse daqui. Então você use tudo que a gente teve a oportunidade de mostrar para vocês nesses 13 vídeos, se eu não me engano, e consiga, e eu espero que você consiga, a partir da nossa experiência que a gente pode compartilhar com vocês, falar, olha, eu vou usar esse comando, eu vou usar esse kit de pistões, ou então eu vou usar um comando diferente, eu vou usar uma polia diferente, uma carburação diferente, aí eu acredito que a gente tem no espaço dos comentários aí, na verdade virou um fórum, é um espaço que não é de minha propriedade, da mesma forma que o canal, é propriedade de todo mundo que participa, de todo mundo que está inscrito, então eu acredito que a gente pode discutir algumas combinações aí sem problema nenhum. Pô, Tonela, andei num carro que teoricamente tem uma configuração parecida com essa, eu quero mais potência, provavelmente você vai ter que usar um kit maior do que o 90.5. Tonela, eu andei numa configuração muito parecida com essa, e eu quero mais potência e mais torque, provavelmente você vai ter que usar, além de um kit maior, talvez um comando W100. W100, Tonela, eu quero um motor que gire muito mais do que esse, aí talvez você tenha que usar um comando W120, lembrando que o grande desafio de você escolher o comando, é você casar ele com a relação de diferencial que você estiver usando, e casar também com o peso do carro, não adianta você querer colocar um W120, por exemplo, num Itamar, e de repente um carro que seja muito pesado, ou mesmo uma Kombi com um W120, eu acredito que não faria muito sentido. Então eu acho que dá para você, a partir disso, considerar todas as possibilidades para dentro da sua realidade, que certamente pode ser diferente da minha, diferente da do Mauro, ou diferente da do seu cunhado, você vai escolher a melhor combinação, que ao mesmo tempo que te agrade, que ajude você a realizar o seu sonho, encaixe dentro do seu orçamento. Foi um prazer muito grande a gente ter montado esse motor, eu e a Bianca, claro que vocês viram uma pequena fração de tudo que a gente fez, não daria para ter mostrado em tempo real, porque a gente teve que fazer várias viagens a autopeças, várias viagens a retífica, algumas horas de conversa com o Rodolfo, para esclarecer algumas dúvidas em alguns momentos da montagem, mas basicamente tudo o que vocês viram, foi, vamos dizer, a parte mais dinâmica da montagem. Então é claro que eu não posso me orgulhar de ter montado o motor, simplesmente eu fui uma das pessoas que participaram do projeto, e a gente não tem, ainda que eu tenha imagem pública no canal, o Rodolfo apareceu no primeiro vídeo da série, o Fernando e o Marcos da Pirajussara também apareceram, mas se hoje a gente chegou nesse resultado aqui, não é simplesmente por eu ter conseguido juntar todas as peças numa combinação feliz, mas é o resultado de um trabalho de um monte de gente que colaborou com a gente. Então eu quero agradecer também, em primeiro lugar, claro, ao Mauro, que teve toda a paciência do planeta, me deu todo o tempo do mundo para que eu montasse dentro da minha agenda, o motor para ele. Mauro, muito obrigado, foi uma grande honra poder ter montado esse motor para você, eu espero que isso daqui seja a concretização do seu sonho, do sonho que você comentou, que você tinha comigo, a primeira vez que a gente conversou, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, agradeço também ao pessoal da Pirajussara, particularmente ao Marcos, ao seu Chico e ao Fernando, porque a qualquer momento que eu precisava, eles estavam dispostos a ajudar, seja com um pequeno ajuste que a gente tenha precisado fazer, cortar um prisioneiro, cortar uma vareta, simplesmente eu ia lá e eles davam uma certa prioridade aí para o serviço. Então eu não tenho como não agradecer de coração ao pessoal da Retífica Pirajussara pelo serviço maravilhoso que eles fizeram e certamente a gente vai, essas modificações que a gente fez nessa carcaça, eles estão implementando aí quase que numa rotina aí de todas as carcaças que eles têm feito, aí o pessoal tem pedido bastante uma modificação semelhante a essa daqui. Agradeço também o pessoal da Flexpres, o Wagner, que antes das peças do motor terem chegado aqui, a gente já mantinha contato, porque a gente tinha a intenção de colocar um Aero Keep aqui, a gente acabou abortando a ideia do Aero Keep, porque precisaria ser uma coisa mais ou menos na medida exata, eu não estava com o carro no momento e a gente preferiu a simplicidade dessas mangueiras aqui da Balflex e que atenderam a gente perfeitamente. Também quero agradecer o Seiki da Japão Pneus, que é aqui perto de casa, onde a gente mandou trocar as buchas da suspensão, eles montaram o radiador na posição que eu pedi e sempre fazendo serviço de qualidade, então muito obrigado o Seiki ou o pessoal da Japão Pneus. A um ano atrás, montar um motor desse daqui para mim e ter a oportunidade de mostrar para vocês no canal era um sonho quase que impossível. E a um ano atrás também, para o Mauro, provavelmente enquanto ele gostaria de ter um motor desse, ele não encontrava os meios para montar um motor com segurança na escolha das peças da forma que ele queria. Então não tem como não agradecer especialmente ao Rodolfo, que na verdade foi o facilitador do lado do Mauro para que ele realizasse o sonho, do nosso lado para o canal, para que a gente tivesse condições de demonstrar um projeto tão ambicioso quanto esse, que ainda que possa ser um motor dos sonhos para a maioria, num sonho como esse daqui tem muita coisa que você pode tirar e levar para a sua realidade, seja ela qual for. Então muito obrigado Rodolfo pela parceria generosa e quando eu digo generosa é no sentido de que ele não esconde informações, a gente tem o que nos atraiu no primeiro momento, foi justamente isso, a gente não esconde informações, a gente gosta de compartilhar informações e se ele hoje nos proporcionou o patrocínio e as condições favoráveis para que a gente mostrasse isso daqui, também ele não tem medo que, por exemplo, que a pessoa compre uma peça de outro lugar. Então realmente é muito gratificante para mim trabalhar com um parceiro como o Rodolfo. Muito obrigado Rodolfo! E por último, eu e a Bianca particularmente, a gente quer agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal, que nos prestigiam aí várias vezes por semana, que é praticamente o mesmo compromisso que a gente assumiu e que na maior parte dos dias aí a gente trabalha até umas oito ou nove horas da noite, seja na parte das filmagens, seja na parte da edição. Nos últimos seis meses não existe mais sábado ou domingo, para mim ou para a Bianca, a gente trabalha domingo o dia todo, tá? E se existe um motivo é justamente vocês que estão aí do outro lado do computador prestigiando a gente. Então, de uma forma muito resumida, claro que o motor, a parte material do motor foi montada para o Mauro com toda, da melhor forma que eu pude fazer, mas se a gente teve o cuidado de filmar tudo isso, foi sim para que a gente pudesse compartilhar com vocês que a gente considera como amigos, a gente se sente à vontade o bastante para não ficar preocupado com a edição quando a gente erra alguma coisa ou fala alguma coisa, a gente consegue corrigir depois e a gente tem um feedback muito positivo de vocês quando espontaneamente a gente lê um comentário igual o que eu e a Bianca lemos a semana passada. Pô, Tonela, parecia que eu estava aí na tua garagem e você estava vendo a montagem. Então, eu acho que a intenção principal, o objetivo principal meu e da Bianca em particular, que é mais do que minha filha, é o meu anjo da guarda, porque ela filma, ela me acompanha da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, é justamente isso. É de alguma forma, ainda que vocês não estejam fisicamente aqui, é tentar fazer com que vocês estejam acompanhando, acompanhando, seja esse projeto que foi o maior que a gente fez até hoje do motor do Mauro, seja um projeto mais simples, mas o grande objetivo nosso é realmente tentar fazer com que vocês entrem aqui na nossa casa e acompanhem o serviço. Então, na verdade, essa série toda é dedicada a todos vocês que assistem o nosso canal. Muito obrigado a todos. Bom, a pergunta é que não quer calar. Tonela, quantos cavalos tem esse motor? Sei lá. A gente não montou pensando num número. E se eu falasse um número para a Bianca, que poderia ser 90, 100, 110, 120, 300, 1 milhão, não ia arrancar o sorriso que arranca do rosto dela cada vez que a gente dá uma volta nesse carro, ou dá uma volta em outro mais fraco. Então, mais do que um número, a nossa vida não é regida por números. Infelizmente, a gente, muitas pessoas condicionadas por um trabalho, às vezes na frente de um computador, tendo que responder uma planilha, alguma coisa, quantifica a vida, tenta transformar a própria vida pessoal em números. Isso não existe. Claro que existe um número que representa uma potência aqui. Isso importa, de repente, para o fabricante, para o cara que vai vender o carro, se fosse um carro zero, alguma coisa. A gente está vivendo a vida. A gente não está preocupado com um número. Eu, da minha parte, não tenho intenção nenhuma. Não tenho nem a curiosidade de levar num dinamômetro, porque vai aparecer lá 50, 60, 200. Para mim, pouco importa. O importante é a sensação no momento que a gente dirige. E essa sensação, não existe um número que possa traduzir. O mesmo e principalmente para o torque. Então, é por isso que a gente, em momento algum, a gente se preocupou com isso. Então, ainda que possa aparecer na nossa série de vídeos, pô, Tonela, ficou faltando o número da potência. Não, isso é uma coisa que só, vamos dizer, uma fixação moderna. Há 20 anos atrás, você não ouvia falar em dinamômetro. Não existia dinamômetro. Hoje, o negócio está se popularizando e as pessoas se contentam mais em falar um número numa conversa, seja num fórum, ou seja, numa roda de amigos, do que fazer o que eu fazia quando eu tinha 18, 19, 20 anos, que não era me preocupar com o número. Era andar com o carro, sentir o carro e saber se ele estava bom. Então, sem querer parecer grosseiro, mas é a mesma coisa quando você vai marcar um encontro com uma menina, você perguntar quais são as medidas dela, quanto que ela tem de altura, quanto que ela pesa, como se a partir desses números estivesse garantido a sua felicidade, estivesse garantido o seu jantar, a sua boa noite com ela, o seu bom final de semana na praia. Então, não é nada disso. Então, ainda que exista um número aqui, eu não faço questão nenhuma de falar, porque não faz parte da nossa filosofia de vida ficar preso a números. Então, eu peço perdão, peço desculpas, claro, a todos os que imaginavam que no fim a gente ia dar um número mágico, mas um número mágico não existe. De repente, você pode pegar uma revista ou entrar num fórum, ver uma combinação parecida com essa e acreditar num número qualquer que eles falem ali. Então, eu acredito que mais do que a gente ficar falando números ou discutindo ou teorizando a respeito disso, a gente agradece a todos vocês e a gente vai finalizar esse vídeo dando algumas voltas com esse fusquinha. Vamos lá, Bianca? Vamos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.